A Adila está indo visitar o namorado na Bahia nesse feriado. Muitos cuidados para uma viagem sem problemas com Covid. Vou ficar quietinha na minha, não tirar a máscara, eu tenho álcool em gel dentro da bolsa, então sempre que precisar vou estar passando e os cuidados assim que eu chegar lá. Apesar da quantidade de malas, travesseiros, muita gente esperando o ônibus, na tarde desta sexta-feira o público ainda era o normal das sextas-feiras sem feriado prolongado. Apesar desse movimento, praticamente todas as pessoas que estão embarcando agora estão voltando para casa. A expectativa é que o movimento aumente na tarde de sábado, já que muitas pessoas trabalham até o meio-dia e só depois então conseguem viajar para aproveitar o feriado. Quem ainda não precisa trabalhar pode se antecipar. E no caso da Karen, que não vê a mãe que mora em Bom Jesus da Lapa há quase um ano, dá para seguir a viagem mais cedo, para acabar logo com a saudade. Ah, vou ficar perto da minha mãe, aproveitar bastante tempo com ela agora, né? Muito tempo longe.